Olá pessoas do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fácil Games. Estamos de volta trazendo para vocês mais um episódio de Terraria. E no episódio de hoje a gente vai dar uma explorada aí, né, nessa dungeon maravilhosa que nós encontramos aqui, tá? Conseguimos, né? Opa, tomei dano aqui sem querer. No episódio anterior a gente conseguiu o item para poder ver esses mecanismos, né? E agora a gente está caindo em todos eles, né? Por quê? Porque a gente quer cair, né? Bom, vamos continuar descendo. Opa! Tomem cuidado que essas armadilhas aí dentro da DG, tá? Muito perigosa, tem lugares que tem esse probleminha aí. Vamos então, eu vou parar de coletar livro porque eu acho que não tem mais necessidade. E ó, conseguimos uma chave dourada, tá bom? Então, essa chave dourada então aqui vai ser útil para a gente abrir aquele baú dourado lá em cima. Então, eu vou voltar lá em cima, tá? Eu consigo escalar pelas paredes, tá, pessoal? Filha do mamãe escala por causa do item da garrinha, tá? Por isso eu consigo pular assim pelas paredes, tá? Tomei outro dano aqui desnecessário, como sempre. E ó, a gente vai agora finalmente conseguir então... Eu vou arrancar essa pressuriplate, pronto. A gente vai abrir então com a chavinha, tá? Como a gente já tem uma chavinha dourada, a gente desloqueou dos mobs lá a chavinha dourada. A gente vai pegar então e abrir esse baú, tá? Abriu o baú, a gente abre e a gente ganhou aqui uma moramassa, né? Uma espada que tem 28% de dano, 17% de danos e menos 10% de recuo. Não é o ideal. Também pegamos uma chave roxa e essa chave roxa a gente vai usar mais pra frente. Não é o ideal, tá certo? Essa espada, mas ela é bem interessante por causa da velocidade que ela ataca. Olha só, tá? Olha a velocidade que essa espada consegue atacar. Então assim, por mais que ela não tenha um recuo bom, tá? A gente consegue atacar muito rápido com ela e matar o mob de forma bem mais rápida, tá bom? Principalmente esses assim, ó, que eles são meio chatinhos, tá? Aqui embaixo a gente vai ter uma armadilha, né? Eu não sei o que tem lá embaixo, então não vou me arriscar. Ó, bem tranquilinho. Bom, pegamos um item aqui, pessoal, que é uma varinha de ossos, tá? Essa varinha de ossos, ela serve pra você criar ambientes que tenham relação com os ossos, tá? Quando você coletar bastante ossos desses mobs que estão morrendo, desses esqueletos aí que estão morrendo, você pode posicioná-los como um bloco, tá? De enfeite. Aí você pode colocar esses blocos de enfeite na sua casa, fazer alguma coisa que você queira fazer, tá? Muito bem. Aqui então nós temos outro baú, tá? Perfeito. Só que nós não temos chaves ainda pra ele, então não temos como abrir esses baús. Vamos ter que procurar por chaves. Beleza. Esses dois equipamentos aqui, esses dois itens, né? Essa espada e esse livro aqui são os itens mais daoras que você pode encontrar pra poder lutar, tá bom? Contra esses mobs aqui. Porque além deles serem extremamente fortes, tá? Eles são rápidos, tá bom? E isso vai proporcionar muito pra vocês, tá? Bom, outro baú a gente encontrou, mas nada de chave. Opa, encontramos uma chave dourada aqui. Vamos abrir o baú. Nós encontramos um cetro de água. Vou pegar tudo aqui. Esse cetro de água também é legal, tá? Só que diferente do livro de água, o cetro de água, ele vai meio que fazer um jato de água numa certa direção, tá? Deixa eu eliminar essa caveirinha aqui. Opa, deixa eu eliminar esse bruxinho, que esse bruxinho também é meio chato. Ok. Organizar aqui os itens. Vou até tirar esse baú daqui. Beleza. Cadê o cetro de água? Tá aqui, ó. Tá? Então, ele vai criar, ó, um jato de água na nossa frente, tá? Ele é bom porque você pode clicar e segurar, ó, com ele. Só que gasta bastante mana. A minha mana indo embora lá, ó. Tá? Então, ele é bom e não é ao mesmo tempo. Aqui tem uma armadilha, ó. Não é uma armadilha tão grande assim como eu achei que era. Pensei que era um buracão. Bom, vamos continuar descendo aqui e continuar explorando. A dungeon, ela é bem grande, tá? E nós temos que achar todos os baús. Igual aquele que a gente achou no vídeo passado, tá? Ó. Olha o dano dessa varinha como é boa. Muito boa, né? Só que é claro que pra algumas coisas, ela não é tão boa assim, tá? A gente tem que ficar de olho nisso. Por exemplo, pra pegar esse bicho que tá nessa posição, ó, ela não é tão boa. Aí a gente pode tá utilizando, tá vendo? O nosso coisinho mesmo, tá? A gente pode tá utilizando o livrinho mesmo. Aqui tem... Opa. Eu ainda assim gosto do livrinho, tá? Parece que aqui é o final da DG aqui. Deixa eu então... Opa. Esse bichinho é muito chato, essa caveirinha. Porque quando ela bate em você, ele te dá um debuff que você não pode usar magia, tá? Tem que tomar cuidado com isso aí. Beleza. Eu acho que é pra cá, o que a gente tem que ir. Vamos lá. Tomar poção de vida é tomar cuidado, porque aqui tudo dá muito dano. Tem muito espinho. Por aqui, olha. Ainda tomei dano ainda do espinho ali. Olha, achamos um baú ali. É um mímico. Olha só que legal. Ai, ai, ai. Sai daqui. Cara, esses espinhos são muito chatos. Nossa, que espinhos chatos. Agora eu tenho que voltar tudo de novo pra voltar pra cá. Mais uma vez, né? Que droga. Bom, vamos ver o que eu vou levar aqui pra tentar chegar até lá, né? Eu acho que eu tenho que levar aquela massa, mas tem uma massa roxa aqui, não tem? Deixa eu ver. Aqui, tem essa massa roxa, 26 de dano. É o que a gente vai levar conosco. Coisa chata. Ai, paciência. Paciência. A gente tem que nos prevenir melhor. Da próxima vez eu vou começar a arrancar aqueles espinhos do chão. Porque esses espinhos dão muito dano. Parece que não, mas eles dão muito dano. E machucam demais a gente. Aqui a gente já vai ter um problema sério, ó. Pra subir. Porque eu não tenho os pulos duplos. Me sinto um vândalo destruindo a paisagem natural do game. Não gosto de ficar fazendo isso. Dessa vez eu não vou cometer aquele erro que eu cometi nos outros vídeos passados que a gente tava enfrentando o boss. De não coletar madeira antes de ir pra lá. Porque eu vou precisar de umas plataformas aqui pra gente pular alguns locais. Então pronto. Madeira coletada. Beleza. Chegamos na dungeon novamente. Agora nós temos só que descer. Que é o local da nossa morte, né. E coletar os itens que nós deixamos lá. Descer é fácil. É só ir andando aí. Aí. Já removei essa plataforma aqui. Que eu já tomei um dano já considerável. Toma muito cuidado agora aqui. Pra gente não tomar mais danos de espinhos, tá. E a armadura tá baixa. Se a gente ficar tomando muito dano aqui. Nós vamos acabar morrendo. Aí eu tomei mais dano. Eu vou esperar essa poção acabar. Tá. Pra eu comer de novo. Acho que eu só tenho cogumelo pra comer. Dessa vez eu tenho nada pra comer. Vou ter que continuar andando até achar alguma coisa pra comer. Uma poção, sei lá. Algo do tipo. Ok. Tá. Aqui nós já vamos ter o primeiro mob. Pra gente poder enfrentar. A arma aqui não é muito boa pra enfrentar ele. Ok. Beleza. Agora aqui a gente vai ter um problema sério, hein. Tem um buraco aqui. Nós temos que dar um jeito de se livrar desse buraco aí. Passar do buraco pro outro. Ainda bem. Eu lembrei de pegar madeira lá fora pra fazer plataforma. Senão eu tava lascado. Ok. Vou fazer uma pancada de plataformas. A gente vai então colocar essas plataformas aqui, ó. Bom que os bichos pelo menos não alcançam a gente aqui. Beleza. Conseguimos passar. Vamos ter que derrotar esse bichinho aqui de osso. Beleza. Derrotado. Aí. Quase. Deixa eu pegar essa poção. Beleza. Pegar outra poção aqui. Matar esses bichos aqui. Beleza. Aqui embaixo temos um problema sério, hein. Que é os espinhos de novo, cara. O que eu vou tentar fazer aqui é o seguinte. Eu vou tentar baixar, cair. Com o mouse posicionado próximo ao meu pé. Pra quando eu tiver caindo numa posição mais ou menos segura. Eu clicar, tá. E conseguir colocar a plataforma embaixo de mim. Se não der certo eu vou morrer, tá. Mas se der certo. Vai ser muito bom. Isso. Beleza. Fiquei num local não muito ruim. Fiquei num lugar ruim sim. Vamos fazer de novo. Plataforma. Desce um pouquinho. Pronto. Aí. Isso aí tem um bicho que consegue me alcançar aqui, né. Legal. Me joga em cima do negócio ali. Beleza. Mas. Estamos vivos. É o que importa. Beleza. Bom. Eu morri mais aqui pra baixo. Então. Nós vamos ter que dar um jeito de vir pra cá. Aqui tem bastante mob. Eu espero que esse negócio aqui consiga segurar esses mobs. Beleza. Segurou. É poção. Calma. Muita calma nessa hora. Não. 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 Esse maguinho atrapalha muito a gente, cara. Beleza. Maguinho foi. Vamos ter que bater agora nesses bichos antes de vir outro maguinho. Ai. Morre, bicho. Beleza. E agora a gente consegue então coletar os itens. Não consigo coletar todos os itens. Que porcaria. Olha. Aonde que surge o maguinho, cara? Ai, você me trola. Ah. Porcaria. Para de me acertar, por favor. Tá vendo que tá difícil. Nossa, onde o mago aparece, cara? É muita sacanagem. Não, não. Ai, morreu. Caramba. Eu vou tentar cair outro mago. Cara, que porcaria. Dois magos. Legal, né? Ai, ai. Que beleza. Se continuar assim, eu vou morrer. Eu não vou conseguir pegar meus itens. Ai, ai. Ah, vamos tentar novamente. Não. Oh, meu pai amado. Para de cair, bicho, daqui de cima. Por favor. Não dá. Cara, eles não dão sossego, velho. Ó, vai cair outro. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu morri de novo. Ah, mano. Tenso isso aqui, viu? Tenso. Esse lugar aqui é o lugar mais difícil que tem para conseguir as coisas. E eu estou totalmente cagado agora. Porque eu não tenho mais arma nenhuma para voltar lá e pegar as coisas que tem lá. Ah, o que eu vou fazer agora, hein? Minha única chance é pegando essa massa aqui. E eu acho que eu não tenho mais geleia e nem tocha suficiente para fazer ela aprimorada, né? Eu não vou ter. Eu vou fazer o ioiô, tá? É o que me resta. Para tentar voltar lá e pegar alguma coisa. Vamos ver se eu vou conseguir. Porque realmente está complicadíssimo. Se eu não consigo nem pular aqui para pegar a estrela, cara. Pronto. Estrela. Se eu juntar essa estrela com a estrela que eu tenho aqui. A gente já faz a última estrela. Perfeito. Então, pelo menos as estrelas já fechou. E agora é só eu voltar lá e tentar novamente pegar os itens, né? O ioiô, ele não é muito forte. Mas ele vai quebrar um galho para a gente aí, né? Vai ter que quebrar um galho para a gente. Não vai ter jeito, não. E lá vamos nós de novo. Consegui bastante estrela nesse caminho para cá, pessoal. Acabei conseguindo... Três estrelas, né? Bastante estrela aí no meio do caminho. Bora, então. Vamos ver se a gente consegue. O ioiô, ele não é... Uma arma forte o bastante. Ah, eu já comecei bem, né? Tomando dano assim... Sem querer. O ioiô, ele não é uma arma forte o bastante para lidar com os monstros daqui. Tá? Mas infelizmente é o que a gente tem. Então, vamos ter que tentar lidar com os bichos com isso mesmo. Eu já tomei mais 50 de dano aqui para ajudar. O ioiô, a única facilidade que eu vejo nele, né? Que eu acho bom. É o fato de você poder posicionar o ioiô bem no monstro, tá? E assim ele vai dar o máximo de dano possível. Nós até encontramos um outro carinha aqui sensacional, cara. Eu não posso tomar dano dessa caveirinha aqui agora. Ela anda dentro das paredes? Ela é tensa. Ai. Esse bichinho aqui é sensacional, cara. Ele permite a gente forjar os nossos itens, tá? E além disso, ele tem uma bota. Só que eu não posso comprar porque eu não tenho dinheiro. Essa bota permite a gente dar uma voadinha. Eu vou mostrar para vocês mais para frente. É que por enquanto, o foco agora aqui vai ser matar esses bichos aqui, ó. Então, ó. Eu vou focar em matar ele. Tá vendo? Ioiô não é muito forte. Mas, como ele tem essa habilidade que ele vai até onde teu mouse alcança. Você tem 100% de certeza que vai acertar um mob, tá? Então, você meio que não fica atirando ao acaso. Você vai acertar um mob de qualquer jeito, tá? Então, isso aqui é bom. Bom, coletei aqui tudo, ó. A única coisa ruim do Ioiô é isso aqui, ó. É a área, tá? De precisão dele. Que é muito baixa, tá? Principalmente quando você tem vários, assim, bichos, ó. Tá vendo? Você não consegue atingir. Mas, ó. Tá vendo como é que é fácil eliminar? Eu já vou descer aqui. Já vou catar todos os itens de uma única vez, tá? Pelo menos tentar. Vamos tentar segurar isso aqui. Beleza. Vamos tentar segurar essa caveirinha agora. Beleza. Ok. Eliminando. Deixa eu já pegar rápido aqui. E trocar por alguns itens que eu sei que eu posso usar. Esse item aqui... Ai, 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 ai. Pera, pera. Ok. Beleza. Cara, aqui é um problema. E a gente tem que tomar muito cuidado. Consigo acertar ele. Ô, bosta. Tá. Teleporta perto isso. Nossa, não para de vir mob. Eu detesto esse lugar. De verdade. Esse lugar é ruim, pessoal. Porque tem muito... Tem muito spawn de mob. Pelo fato de nós estarmos num local... Gente, para de vir. Bicho esqueleto. Mas que saco. Mano do céu. Que coisa chata. Não para de vir esqueleto, velho. Esses esqueletos são os mais chatos. Porque você não pode bobear com eles. Os outros são tranquilos. Agora esse não dá para bobear com eles. Olha só. E agora vem o dois. Ver se eu consigo chegar um pouco... Ficar um pouco mais para trás. E forçar eles a teleporte aqui, ó. Beleza. Um veio. Esse lugar tem muito spawn. Por causa dessas lâmpadazinhas aqui, ó. Porcaria. Essas lâmpadazinhas aí. Ela aumenta a quantidade de spawn. Que nasce bicho nesse local aqui. Cara, eu preciso ir embora daqui. Ok. Joga isso fora. Nossa, eu queimei meu ioiô. Foda-se. Agora não tem mais volta. Vamos colocar aqui alguns itens. Beleza. Espada. Vamos colocar a espada aqui. Isso aqui aqui. Antes que apareça qualquer mob aí, né. Beleza. Vamos ver se a gente consegue coletar mais alguns itens. Ok. Calças de chumbo. Só que apareceu um mob. Feito. Beleza. Pronto. A gente tá melhorzinho agora. Vou pulo. Meu bebê tubarão. Ok. E o bichinho. Ai. Pronto. Eliminados. Vou jogar fora. As plataformas não. Beleza. Ó, tem mais chaves ali em cima. Bom. Vamos lá. Vamos jogar fora. Minhas plataformas não. A picareta não preciso mais. A espada não preciso mais. Ah, essa... Esse itemzinho aqui, pessoal. Não, não é nem esse. Vou jogar esse aqui fora. Contador. Esse contador é legal porque ele conta quantos mob você já matou, ó. Ossos furiosos. 36. A minha bolinha. Ok. Pronto. Tá morto. Tem que ir fazendo as coisas realmente com calma aqui, pessoal. Não tem como apressar muito. Baú. Plataforma. Vou jogar fora o olho. Isso aqui eu vou jogar fora. Porque ele já matou o boss. Não tem necessidade mais de ter isso aqui. Vou jogar fora a terra. Vou jogar fora o... Coisa. Ok. Vamos pegar o meu peitoral. Colocar isso aqui aqui. Deixa eu favoritar. Isso aqui eu não quero, não. Isso aqui eu vim e morri com ele aqui. Beleza. Agora que eu tô com a minha picareta... Eu vou remover esses espinhos aqui, ó. Pronto. Chega de morrer pra essas porcariazinhas aí. Beleza. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Shuriken eu vou jogar fora. Não tem necessidade disso. Aqui eu tenho um... A morte, né? O negócio que eu morri lá. Algumas... Ai, sementes. Opa! Um fantasminha. Pareceu um fantasminha aí. Legal. Ótimo. Deixa eu ver se eu consigo remover isso aqui na picareta. Vou correr de novo, não, né? Tá. Pegamos a chave dourada. Vamos agora... Ficar esperto. Beleza. Deixa eu ver o que mais que eu tenho pra fazer aqui. Uma dinamite. Cacheiro viajante chegou. Ótimo. Eu vou subir aqui já. E eu vou eliminar... Arrancar esses espetos aqui, ó. Se esses espetos ainda servissem pra matar um bicho ou outro... Ele tava bom. Só que eles não servem pra nada, cara. Seria bom se eles servissem pra matar os mobs também. Abri aqui o baú. Deixa eu ver. Aqui eu tenho um escudo de cobalto. Que oferece imunidade a recuo. Isso aqui é legal. Tá. Você usar. Porque... Como o nome já disse. Ele vai te oferecer imunidade a recuo. Então quando o bicho bater em você. Ele não vai jogar você pra trás, tá? Você vai permanecer na mesma posição. Então isso aqui é muito legal. Pra quando você vai enfrentar os mobs. E estiver num lugar mais crítico. Tá. Então você não vai ser empurrado pra trás. Ótimo. Tem um baúzinho ali. Ok. Tomei um dano aqui desnecessário. Deixa eu matar aquele baú. Ai, ai. Ótimo. Ai, cadê o baú? Só porque eu vim aqui ele fugiu, né? Vai esses espinhos daqui. Cara, esses espinhos. Tô com trauma deles já. Será que caiu aqui o baú? O baú desapareceu. Engraçado, né? Toda vez que eu acho um mobzinho mais raro. Ele desaparece. Ele não caiu pra baixo. Não, ele não deve ter caído aqui pra baixo não. Mas beleza. Bom. A gente conseguiu explorar, pessoal. Uma parte daqui. Da nossa dungeon, tá? Eu não sei se é interessante continuar explorando mais a dungeon. Porque tá perigoso. Olha o tanto de mob que tem lá embaixo. Tá? Tá bem perigoso isso. Deixa eu jogar essas shurikens fora. Eu tenho sempre que ficar... Ah lá, o baúzinho lá, ó. Olha, ele apareceu aqui. Ai. Deixa eu eliminar essa caveirinha. Ué. Tá bugado? É só. O que eu consegui aqui? Gloob, gloob? Animal de estimação? Oh. A gente conseguiu um bichinho aqui, cara. Um animal de estimação. Pera, pera. Calma. Esse aqui é novo pra mim, hein? Esse aqui é novo pra mim. Cadê ele? Tá aqui. Ai. Nossa, tem muito bicho aqui. Para de vir, bicho. Me dá um sossego. Deixa eu ver. Geleinha, ele tem vida também? Tem vida. 250. Animal de estimação. É, ele é meu animal de estimação. Tá escrito aí que ele é meu animal de estimação. O que que ele vai fazer? Não faço ideia. Mas tá escrito que ele é meu animal de estimação aí. Beleza. Bom. Deixa eu colocar esse livro de magias aqui. Colocar isso aqui aqui. Nossa, moço, com inventário já cheiaço. Coisas. Acho que não vale a pena continuar aqui, tá? Por causa da quantidade de monstros que tem aqui. Toma, espinha. Beleza. Não vale a pena continuar aqui. E eu tô aqui, né? Tirar isso aqui daqui. Ai. Caramba, dá 50 de dano esses espinhos. Toma cuidado que eu não quero morrer de novo. Dois baús dourados aqui embaixo. Tô. Vamos lá. Um baú dourado veio um míssel mágico. Vamos pegar tudo. Esse míssel mágico, ele é interessante porque você também pode guiar. É uma magia guiável, tá? Vou até colocar ele aqui pra vocês verem, ó. Aí. Morre aí, bicho. Só que ele tá meio ruim, né? Tá meio fraquinho. Vou colocar aqui no lugar disso aqui. Ó. Vou mostrar pra vocês. Ele é um míssel que você pode guiar ele. Tá vendo? Você pode soltar ele naturalmente. Tá? Ó. Na direção do alvo que você quer. Dá um dano muito bom. Você tá vendo? Ele tá ruim. E mesmo assim, ele dá um dano muito forte. Só que você pode... O efeito dele, você pode guiar ele. Ai. Que susto, mano. Você pode guiar ele. Tá certo? Ó. E ele segue os mobs, tá? Então isso aqui, pessoal, é incrível. Tá? Pra você poder matar os mobs. Agora, além de você poder guiar eles, eles... Esse... Esse coisa automaticamente, tá? Vai na direção do mob que você quer. Tá? Olha só. Isso aqui é muito, muito, muito forte, cara. Olha isso. Olha, dá pra você segurar no mouse a estrelinha. Olha isso. Cara, ela é muito, muito forte. Muito forte. Deixa eu pegar aqui a estrelinha de mana. Olha só. Olha a quantidade de mobs que eu consigo matar agora com ela. Tá? Olha isso. Os esqueletos não tem nem chance mais. E isso que ela tá ainda, olha lá, menos nobre de velocidade. Tipo assim, ela consegue ser mais rápida do que isso ainda. Tá? Muito bom isso aqui. Quando eu jogava, esse negócio não fazia esse negócio de perseguir, tá? Você apenas tinha que guiar ela e ela ia reta. Agora não, ó. Agora ela desvia. Muito legal. Isso aqui eu gostei demais, hein? Acabou minha mana. Não tenho mais mana. E beleza. Bom, pessoal, a gente vai embora então. Porque eu já lotei tudo que eu tinha pra lotar aqui. Eu não tenho mais nada que eu possa fazer aqui nesse local mais. Talvez eu possa descer aqui embaixo. Olha isso. Olha o dano, cara. Muito forte o dano, né? Ó. Ai. Toma cuidado com esse bicho. E já... Foi, né? Esse da aguinha também é muito forte, tá? Só que pra locais mais fechados, tá? Pra locais mais fechados ele é muito bom. Quando você acerta também algumas... Algumas sequências. Tem muito mob aqui, cara. Para de me acertar. Para de vir mob. Não para de cair mob. Eu não consigo abrir aqui o negócio. Gente, eu vou embora antes que eu morra, tá? Vou embora antes que eu morra de novo. Porque eu não tô afim de voltar lá pra catar meus itens tudo de novo. Bom, pessoal. Conseguimos então alguns itens aí, tá? E a gente vai ver no próximo episódio certinho como tudo vai funcionar. Depois do próximo episódio eu volto lá de novo pra continuar explorando, né? Porque infelizmente não deu pra explorar tudo. Mas é isso aí. Esse episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado por estar acompanhando a série. E se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa seu like e dá aquela força monstruosa pro canal. Se você puder compartilhar com seus amigos, tá? Não é obrigatório. Mas se você puder, quiser ajudar o canal dessa forma. Eu serei muito grato pra vocês. Se vocês fizerem isso. Fechou? Um forte abraço a todos vocês, pessoal. E até a próxima. Fui.